Música Aqui lhe conta a história Yeshu, Joshua, JC Ele era um aluno desse rabino chamado Joshua Ben Prahya E esse Joshua Ben Prahya empurrou o JC com as duas mãos O que aconteceu? Como foi o caso? Então, Joshua Ben Prahya Ele teve uma determinada época que ele teve que fugir Ele era um grande rabino Um grande rabino E ele teve que fugir, por algum motivo, para o Egito E depois que passou o perigo em Israel, para a perseguição, ele voltou E na volta do Egito para Israel, eles pararam na pensão Ele, junto com alguns de seus alunos E JC estava com ele também Quando ele chegou em uma pensão Todos os hóspedes se levantaram em sua honra Viram? O Reb Shoh Ben Prahya Todo mundo se levantou Começou a elogiar o local Ele começou a falar, puxa, que local interessante As pessoas são bem respeitosas Disse a ele, um dos seus alunos Yoshua Rabi, os olhos dela são feios, avermelhados Ele falou, essa mulher aqui, o olho dela não é bonito Disse a ele, Rabi Shoh Ben Praha Disse ao seu aluno perverso É com isso que você se ocupa Estou olhando as mulheres aqui Eu não quero um aluno desse Que fica olhando para o lado Tem que, os meus alunos tem que estudar a Torá Tem que ser pessoas retas, honestas, dignas Não fica olhando as moças Se preocupando com isso Eles comungou, quer dizer Falou, você não é mais um aluno Tirou ele do grupo de alunos O dia inteiro Vinha para ele e não recebeu O dia inteiro, o Yeshu Tentou ir para o Yoshua Ben Praha Pediu para ser recebido novamente Ele não recebeu Empurrou, empurrou Um dia estava lendo o Shema Rabi Shoh Ben Praha Estava lendo o Shema E veio na sua frente O Yeshu apareceu na frente do Yoshua Ben Praha Quando ele estava rezando Estava em sua mente recebê-lo Yoshua Ben Praha Falou, dessa vez eu vou receber Sinalizou com sua mão Só que ele estava no meio da reza Ele não podia parar Para conversar Estava no meio do Shema Então ele fez com a mão Algum gesto Tipo Volta mais tarde Depois, depois Alguma coisa assim O que aconteceu? Pensou que estava sendo rejeitado Naquele momento ele pensou Que ele estava sendo rejeitado O JC Ele saiu Levantou um tijolo E serviu o tijolo Desde o Dona Tria Rezou para o tijolo Fez uma idolatria Disse a ele Yoshua Ben Praha Disse para o JC Volte Se arrependa E ele respondeu para o mestre Assim eu recebi de você Todo aquele que peca E faz os outros pecarem Não permitem a ele Fazer te chuvar Uma pessoa que peca Mas não só que ele peca Ele incita outras pessoas A pecarem também Então lá de cima Dificultam muito Para que ele Volte Para as origens Volte Faça te chuvar Volte para Deus E ele falou Como eu já fui muito longe Não só que eu pequei Ele incitou também O povo judeu A pecar Ele falou Eu não tenho mais conserto Chega Pois falou Falou o senhor Eixo Fez magia negra A gente vai ver daqui a pouco Onde ele aprendeu Instigou E perverteu O povo judeu E pecou Levando o povo judeu A fazer idolatria Então assim Na verdade Eu sei que Eu não conheço muito bem A história do cristianismo Constantino No século 3 Todas essas histórias Não é minha praia Realmente Com certeza muitos conhecem Bem melhor do que eu Mas De acordo com essa história Na verdade Quem fez o cristianismo Foi mais lá pra frente De acordo com o Talmud A gente vê que não Que o Yeshu já começou Também tem culpa na praça Também tem culpa no cartório Ele começou já A fazer idolatria Ele começou já A instigar o povo também A fazer idolatria Atrás dele Apesar de que o nome Era Yoshua Muitas vezes O Talmud Falava Yeshu Só Porque Yeshu É Yud, Shin, Vav São três letras E são as iniciais Das palavras De Não muito abençoada memória Ao contrário Vem a continuação Do tratado Eu não trouxe o primeiro trecho A continuação Falou o seguinte Ele trouxe o Bilam No alvo Vocês lembram do Bilam? Aquele profeta Perverso Que queria amaldiçoar O povo judeu Perguntou para ele O Únculos Perguntou para o Bilam O que é importante nesse mundo? Respondeu Israel Na verdade Não nesse mundo No mundo que você está Porque aqui eles eram perseguidos Estão no mundo Vindouro O que é importante? Ele falou Israel é importante O que você acha De eu me grudar a eles? Está junto com eles? O que você acha? Respondeu Não busque a paz E a bondade Para com eles nunca Ele era um perverso Mesmo lá em cima Continuava odiando os judeus Não busque a paz com eles Odeie eles Enfim Disse a ele Um que nos perguntou Para o Bilam O juízo deste homem Qual? Eu traduzi literal O tal mundo Ok? Tentei traduzir Traduzir mais literalmente Então ele perguntou O que está acontecendo Com você aí Meu amigo? O juízo de você O juízo final O que está acontecendo com você? Respondeu Em cima e em fervendo Me cozinha em cima e em fervendo Todo dia Por quê? Porque o Bilam Não sei se você lembrou Da história Ele tentou amaldiçoar O povo judeu algumas vezes E na hora que ele abriu a boca Só veio bênçãos Correto? Depois ele falou Eu tenho uma ideia O Deus dos judeus Não gosta de promiscuidade Ele contratou 24 mil prostitutas E o povo judeu Pegou E aí sim Vem uma epidemia Aí ele conseguiu Matar muita pão Muitos judeus 24 mil judeus Morreram Numa epidemia Fruto desse pecado Que eles fizeram Com prostitutas Então sendo que Esse foi o grande pecado dele Lá em cima Ele Na mesma medida Pagam pra ele E depois Esse Únculos Ele trouxe Yechum No ovo Trouxe o JC No ovo Então mundo Ele fala Os perversos judeus E numa outra Na versão mais antiga Que foi censurada Estava lá Yechum Perguntou a ele O que é importante Neste mundo Onde você está E o que é importante Respondeu Israel O que você acha De eu meu grudar A eles E olha o que ele respondeu Interessante Seu bem deseja Deseja o bem Do povo judeu Mas não o seu mal Não deseja o mal Os judeus Todo aquele que toca Neles Está tocando Na pupila Dos olhos de Deus Então veja Cuida bem Não se mete Com eles Mexer com eles Está tocando Na pupila Dos olhos de Deus Você viu O que aconteceu Com o faraó Mexeu com eles Qual foi o fim Do faraó Nabucodonosor Começou com eles O que aconteceu Com o Nabucodonosor Perdeu toda a linhagem Toda a descendência Foi exterminada Títulos E outros Então é melhor Não mexer com eles Perguntou a ele Qual é o seu juízo Como é que está Em cima Tudo bem Está tomando Água de coco Na praia Na rede Como é que está As coisas aí Respondeu Em fezes ardentes A mim Me cozinha Em fezes ardentes Por quê? Porque na medida Que a pessoa mede Metem para ele Lá em cima também Na verdade O que são as fezes Os crementos A gente tomou Café da manhã agora Tinha lá Melancia Saudável Tinha também Doce de batata Com bastante açúcar Então se você comer Melancia O seu organismo Deve estar absorvendo Todas as Sais minerais Todas as coisas Boas que tem lá E talvez não sobra Muita coisa Para o excremento Porque ela é muito boa Melancia Tem muitas vitaminas Etc Então se você comeu Doce de abóbora Que tinha muito açúcar Então provavelmente A maior parte dele Aquilo que é bom Vai ser absorvido E aquilo que não é bom Vai sobrar para o excremento Aquilo que não presta mesmo O resto do resto É o excremento Na verdade O JC O que ele fez Ele trouxe para o mundo Uma coisa Que é o resto do resto Então Na mesma medida Que ele mediu Para o mundo Medem com ele também Ele é cozinado E fez ánimos Só que o Tamudo Ele fala uma coisa Interessante Olha o que ele fala Veja o que há Entre os perversos judeus E os perversos do mundo Os perversos do mundo Falaram mal dos judeus Não Não queiram o bem dele Existe aquilo A mesma coisa O Titus Depois de falecido Ele não trouxe aqui Na Guimarãe No Talmud Também falou mal do povo judeu E o JC Que era um judeu Perversos do povo judeu Ele falou Não toque neles Queiram o bem deles Assim, assim, assim Assim, assim, assim Ele fala Enfim Mas essa é uma história Que o Talmud Conta sobre ele também Mais um Talmud Sanedrin 43A Estudamos Tânia Estudamos Na véspera de Pesach Enfocaram um eixo Quando que ele faleceu Antes da última ceia Que na última ceia Só se foi no ano anterior A essa Mas ele faleceu Na véspera da última ceia Não foi a última ceia Ele faleceu Da véspera de Pesach Ele conta a história O Talmud Que a vés saiu Quarenta dias antes De ele ser rapetrejado Por ter feito Magia negra Instigado E persuadido Os judeus A pecarem na idolatria A lei judaica Fala o seguinte Um tribunal Rabínico Naquela época O Sinédrio Quando julgava a pessoa Era muito difícil Eles matarem alguém Eles tentavam Achar méritos Tentavam achar Qualquer coisa Para poupar a pessoa E eles avisavam Quarenta dias antes Se alguém conhece Algum mérito Dessa pessoa Que vem e fale Que vem e testemunhe Tinha uma exceção Pessoas Que instigam Que instigam E persuadem O povo Ou um outro irmão judeu A fazer idolatria Essas pessoas A Torá fala Não tenha pena dele Lothar molalaf Está escrito Daquele que persuade Não tenha pena dele Não dê quarenta anos Não dê quarenta dias Talvez vai ser alguma coisa Ao contrário Se ele persuade Você não tenha pena Você enforca logo No caso dele Deram quarenta dias Apesar de que a lei Fala para ele Forcar logo Deram quarenta dias Tentaram poupar E por que tentaram poupar? Principalmente Porque ele tinha um contato Grande Junto com o Roma Então Para também Não falarem Que os judeus Mataram Sem motivo nenhum Pediram Talvez alguém Tenha alguma defesa Quando apareceu defesa Acabaram Enfocando ele Apedrejando ele Apedrejando ele Desculpa Todo aquele que tinha algo Para dizer A favor dele Que vem e diga E ninguém tinha algo Que poderia ser dito A favor Nesses quarenta dias Depois de apedrejado Penduraram ele Na véspera de peça Certo? Ou seja Na verdade Ele foi apedrejado E penduraram ele Na véspera de peça E aqui Tem uma outra Guimarã em Sanedrin E é muito interessante Porque essa Guimarã Aqui Esse Talmud No século XIII Teve uma discussão Na França Sobre o Talmud Tinha alguns judeus Que vendo O dinheiro A honra Algumas possibilidades De crescer Junto ao governo Ao império Que francês Na época Eles acabaram Deixando o judaísmo E eles delataram Para o outro lado Na verdade Para os cristãos Essas coisas Que nós estamos lendo No Talmud Sendo assim Foi convocado Um rabino Para responder Sobre isso E se ele não Respondesse a altura Provavelmente O decreto Seria um pogrom Acabar com o povo judeu Que estava por ali Esse rabino Foi o Erebe E rio de Paris Pediram para ele vir E responder Essas perguntas Como vocês falam Que o nosso O nosso salvador O nosso Deus É uma coisa dessa Estão falando mal Do nosso Deus Como a gente acabou De ver agora E trouxeram Em primeiro lugar Esse Talmud E falaram assim E assim fizeram Para o filho de Estada Em luto E penduraram E o penduraram Na véspera de Peça Tinha um filho de Estada Penduraram ele Na véspera de Peça A gente acabou de ver Que quem foi pendurado Na véspera de Peça O Yeshua E aqui falam Que foi o filho de Estada Então pergunta o Talmud Filho de Estada Filho do Pantera Não foi Estada Ele é filho do Pantera Um soldado romano E de Seravis Não Então Vamos falar o seguinte Não está tendo Uma contradição aqui O marido Era o Estada O que teve a relação Com a mãe Era o Pantera Fala então O Talmud Marido Não Era Papos Filho de Iuda O pai desse Eixo Não era nenhum Estada Era um tal de Papos Filho de Iuda Como assim? Então Vem o Talmud Explica Então diga Você deve ler Da seguinte maneira Não era o que o pai Era Estada A sua mãe Era Estada Você não entendeu Ele era filho de Estada Porque a mãe O nome dela era Estada Pergunta o Talmud Sua mãe Maria Papos de Iuda Com Maria Como assim? Então como disseram Em Pumbedita Pumbedita era uma academia Talmudica muito grande Que tinha naquela época Na Babilônia Em Pumbedita Como disseram Em Pumbedita Estada Em hebraico Vem na palavra Se desviou Vocês conhecem Vocês conhecem Aquela palavra Sotá Aquela mulher Que trai o marido Sotá Estada Parecido Vem da mesma Origem Etimológica Estada Ela se desviou De seu marido A mãe era Maria mesmo Só que apelidita Era de Estada Se desviou Certo? Então Trouxeram Esse Talmud Por a Babilônia De Paris Falaram Como é que você Explica uma coisa Dessa? Você está falando Mal do nosso Do nosso Deus Do nosso Messias Como você está Falando uma coisa Dessa? E ele respondeu Falou Olha Eram dois Yeshua Tinha dois Um É esse filho de Estada Da Maria Do Papus E tinha um outro Que era aluno Do Rabi Shobem Praga O Yeshua Que vocês acreditam É o primeiro Filho de Rabi Shobem Praga Que foi empurrado Com duas mãos Não é esse aqui E a prova é Que isso É Papus Benio Outra Era da época Do Rabi Akiva Época do Rabi Akiva É século I E o Yeshua Que vocês estão falando Que era aluno Do Rabi Shobem Praga É 150 anos Antes da Era Comum Então Ele respondeu assim Realmente Uma resposta Lógica Porque se ele era Filho Ele era aluno Do Rabi Shobem Praga Ele não pode ser esse aqui Do Papus Benio Da Maria Porque era outra época Então eram dois E aí perguntaram pra ele Como? Os padres perguntaram Dois eixos Falou Não pode ter dois Luís 9 Aqui na França Não pode ter dois Luís Só tem um Luís Aqui na França Era o rei da França Luís 9 Só pode ter um Luís Quantos Luís tem na França? Quanto eixo tem no povo judeu? Então foram dois Ok Eles calaram a boca Eles não responderam Mas não adiantou Porque alguns anos depois Eles recolheram Todos os Talmud da França E vocês tem que entender Que naquela época Não tinha gráfico Era tudo manuscrito Então era uma coisa Muito cara Não eram tantos Que tinham assim Recolheram todos E queimaram Em praça pública E o Tossafote Que é um comentarista Do Talmud Era na época Do Rebihilo Bem em Paris No século XIII Ele também fala a mesma coisa Menstada Disse Rabenutam Ele era o neto do Rashi Este Benstada Não era o Yeshu E esse que está em colchetes Também foi censurado Foi achado depois Pois Benstada Sobre o qual falamos aqui Era no tempo de Papos Benyuda Que era contemporâneo De Rabia Kiva E Yeshu Foi no tempo de Yushua Ben Praha Rabi Yushua Ben Praha Foi muito antes de Rabia Kiva Rabi Yushua Ben Praha Foi mestre de Nittaya Beli Que foi mestre de Shammai Avia Vitalion Que foi mestre de Lelis Shammai Que foi mestre de Rabia Kiva Então falamos de Quatro, cinco gerações anteriores São duas pessoas diferentes Então ele conseguiu Acamar os ânimos E realmente é uma coisa Que lógica Então se realmente Foi assim ou não Existem discussões Qual Yeshu É o verdadeiro Se é aquele primeiro Se é o segundo Enfim Ele existiu A gente não sabe Qual que foi Se foi aquele Que foi Aliás A gente sabe Que foi Rabi Yushua Ben Praha A gente não sabe Qual que o Catolicismo segue Se foi esse Se foi filho de Maria mesmo Ou se não foi filho de Maria Ele foi Na época de Rabi Yushua Ben Praha Ele segue algum Talvez a mistura dos dois Um pouco de cada Alguma coisa assim Que falam que ele foi filho de Maria Mas ao mesmo tempo Todo mundo fala Que ele era aluno de Rabi Yushua Ben Praha Então deve ser humano Um pouquinho de cada um Deve ter pego Enfim Mais uma história dele no Talmud Depois a gente vai explicar Algumas outras coisas Mais interessantes E outra vez Eu espero por favor Que eu não esteja Ofendendo ninguém Eu quero só trazer As fontes do Talmud Sobre isso E por isso os judeus Foram perseguidos Por séculos Queimado o Talmud Mas é a verdade São fatos que o Talmud Ele testemunha Que aconteceu E no final A gente vai ver Um ponto positivo Nisso também Ok Porque que realmente É A gente viu já Que o Yushua Prevérsos do povo judeu Eles queriam o bem do judeu Tinha alguma coisa interessante Ali também Shabat 104 Tratado de Shabat Aquele que marca em sua carne Está escrito Lá no Talmud O judeu não pode escrever No Shabat Ok Não pode escrever E o Talmud fala Não pode escrever Não só lápis em papel Também não pode marcar Na sua carne alguma coisa Você faz uma marca Não pode em Shabat também Não estamos falando De tatuagem Isso nem fora Isso fora do Shabat Também é proibido Era uma prática idólatra Brenor também não deve fazer Mas Se ele quer escrever Uma coisa no Shabat Na mão Não tem papel Vai escrever aqui Poderia se pensar Que é permitido Porque isso aqui apaga Você soa O suor tira A escrita Vai tomar banho O Shabat fala Não pode Tomou de falar Não pode Existem discussões Sobre isso E eles começaram A trazer prova daqui E prova de lá E uma das provas Que trouxeram Olha só Estudamos Disse Rabelézer Para os sábios Rabelézer estava discutindo Com o sábio Se pode escrever na carne No Shabat ou não E como Ben Stada Tirou magia do Egito Gravada em sua carne Ele trouxe uma prova Que Ben Stada Escreveu na carne dele No Shabat Para tirar uma magia negra Do Egito No Egito Eles tinham lá Algum conceito De magia negra E que os feiticeiros Os magos Não deixavam ninguém Sair com aquele conceito Com aqueles nomes Com aqueles segredos Se algum tipo de Inspeção alfandegária Na saída do Egito Para que não tirassem nada Revistavam E esse Ben Stada Que a gente acabou de ver Ele escreveu na carne dele No Shabat Então ele quer trazer Uma prova Que pode escrever No Shabat Na carne Olha Ben Stada Era um judeu Ele era aluno De Rabi Shabat Escreveu Está vendo? Pode escrever Senão ele não faria isso Os sábios não iam deixar Disseram a ele Ben Stada é um tolo E não trazemos Provas dos tolos Ele é um tolo Porque ele está Saindo do Egito Com aquilo escrito Na carne dele Ele está correndo Um perigo de vida Se os feiticeiros Pegam ele Vão matar ele Então um tolo Fazer uma coisa dessa Então de tolos A gente não traz prova Filho de Stada Pergunta de novo Talmud Ele era filho do Pantera Não era do Stada A gente sabe que Era um soldado Da legião romana Etc Pantera De Serafrizda Não O marido era Stada Teve relação com o Pantera Pelo marido Stada Outra vez Filho de Uda Então diga Que a mãe era Stada Sua mãe É Maria Como disseram E por pedido E testada Se desvou De seu marido Ok Até aqui nós temos As fontes do Talmud A maioria delas foi Censurada na época Da Inquisição E muitas dessas fontes Nós temos hoje em dia De livros antigos Que foram trazidos Hoje em dia Manuscritos Chegaram aos nossos dias E foram replicados Foram Foram